Nem precisa avisar que esse vídeo tem spoiler de Demon Slay, então já deixa o seu like aí, vamos pro vídeo. É sério, deixa o like, senão o Tanjiro demônio vai aparecer embaixo da sua cama. Pra segurar o Muzan até a luz do sol chegar, Tanjiro perdia um dos seus olhos e até mesmo um dos seus braços. Enquanto o sol o queimava, pouco a pouco, Muzan como último recurso injetou o seu sangue e até mesmo as suas memórias no corpo do Tanjiro. Sendo assim, Tanjiro, que já estava morto, retornara à vida como um demônio com a missão de matar todos os caçadores. Tanjiro regenerava o seu braço e recuperava o seu olho e partia pro ataque. Totalmente desesperado, Tamioka chamava todos os caçadores restantes. A estratégia era segurar o Tanjiro no sol até ele morrer queimado. Tamioka partia pra cima do Tanjiro e ele ficava desesperado quando percebia que nem o sol fazia efeito nele. Tamioka se distraía e era acertado em cheio pelo Tanjiro e Nosuki se deparava com aquilo tudo e tentava fazer o Tanjiro cair na real. Nosuki não conseguia atacar o seu amigo depois de tudo aquilo que eles vivenciaram juntos. Mas já era tarde, tudo o que restava de Tanjiro era a vontade de matar caçadores de Muzan. Tamiro partia pra cima de Nosuki, mas bem na hora Nezuko aparecia para abraçar e segurar ele. Tamioka mordia e cravava suas garras em Nezuko. Chorando, ela pedia para seu irmão voltar ao normal. Tanjiro soltava o rugido tão grande que fazia todos se afastarem, menos a Nezuko que não soltava por nada o seu irmão. Pente, Tanjiro mudava sua forma. Ele tinha tentáculos que saiam das suas costas e atacavam todos ali. O Tamiro era tão brutal que criava uma bola de energia pra botar fim em todos os caçadores que estavam por ali. Bem na hora, Nezuko colocava o seu braço na frente e o Tanjiro era obrigado a desviar o seu ataque. Nesse momento, Tamioka percebeu que o Tanjiro tinha um pouco de consciência, mesmo a Nezuko estando ali na sua frente. Ele não atacava ela. Na orinha do destino, a Kano tinha um remédio de humanificação que a própria Shinobu tinha dado pra ela no passado. Então ela sacrifica o seu olho e usa a sua última forma pra se aproximar do Tanjiro e finalmente aplicar o remédio. Na mente de Tanjiro, o Musa tentava a todo custo convencer o Tanjiro a não voltar a ser humano. Ele dizia que o Tanjiro foi capaz de atacar todos os seus amigos. Ele não merecia voltar à vida. Mas no melhor estilo, Naruto, todos os braços daqueles que já se foram apareciam pra levar o Tanjiro de volta à vida. E finalmente o Musa foi derrotado e o Tanjiro voltou a ser humano. Então todos foram oferecidos para o Senjiro.